Desde pequenininha eu vivenciei a arte que o meu pai fazia cinema amador, fazia os filmes de Super 8 e chamava eu e minhas irmãs para participar e fazer histórias, fazer personagens e se fantasiar, então isso sempre teve presente na minha infância meu sonho era ser bailarina, mas teve um momento, eu acho que onde na verdade as coisas foram se excluindo e eu entendi que era através da arte que eu poderia me comunicar com o mundo nesse caminho do encontro com a arte, a cultura popular veio através das cores veio através dos mitos, das histórias e da cultura oral e aí isso foi se tornando uma paixão na minha vida e eu passei a pesquisar isso com mais profundidade também quando encontrei o Walter então ele veio trazendo as músicas e eu a linguagem da literatura oral e das artes plásticas, dos adereços e tudo foi se incorporando à vida e ao trabalho a coisa da miniatura, de representar uma figura, uma imagem, uma cena, um personagem com barro me encanta muito, então o trabalho das figureiras de Taubaté é uma referência para mim elas trabalham com cenas cotidianas, com personagens da cultura caipira com os bichos e tudo muito colorido, muito lúdico e então eu acho encantador a primeira vez que eu fui para a Juazeiro do Norte eu estava num restaurante e vi as figuras das irmãs Cândido e aí no ano seguinte, quando eu voltei para lá eu finalmente encontrei a casa onde elas moram uma família de artesãos uma família de artistas populares e aí eu bati na portinha abre a porta da Ana Maria que me mostra tudo me mostra as suas histórias a história da família a história do barro a história de narrar cenas com barro então isso também se tornou uma referência do trabalho com a cerâmica e de contar histórias narrar nossas próprias histórias nossos mitos nossos costumes com o barro o Fandango que também veio e ficou mais ali no litoral que era uma uma brincadeira de eram as danças mesmo as festas eles faziam o Fandango e quando tinha os mutirões assim, os mutirões para fazer uma casa para fazer uma puxada de rede era oferecido para esses voluntários o Fandango que era a festa deles faz parte não tem como não influenciar porque eu ouço isso desde criancinha eu venho dessa cultura caipira eu venho dessa cultura caipira mesmo meus pais moravam na roça então eu tenho isso eu falo que a viola caipira ela está dentro do brasileiro mesmo mesmo quem não trabalha na roça assim como eu como vários os pais trabalharam se os pais não trabalharam os avós trabalharam então eles vêm com essa cultura caipira mesmo e a viola caipira é o que mais representa essa raiz nossa e quando o moleque eu ouvia as modas de viola eu ouvia os sandangos eu ouvia os catiras as cateletes as folias de reis meu pai era folião o meu avô fazia pife e daí quando eu comecei a compor que eu comecei a entender a música que era isso que eu queria fazer mesmo veio tudo isso de uma vez essa enxurrada de manifestações olha lá o outro voinho não tome pê 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 olha lá o outro voinho dentro dele tem um negrinho girando numa perna fumando um cachiminho olha a palma palma ouve a palma olha o pé quando eu vi de verdade ao vivo esse folguedo foi foi a realização de um sonho porque eu só via nos livros nos documentários nas fotografias e o guerreiro o grupo de guerreiro do padre Cícero é um grupo lá de Alagoas que viaja todo ano para Juazeiro do Norte para se apresentar durante a Romaria então é uma beleza tem os cantos tem os adereços que são uma referência também ao meu trabalho e tem a dança tem as cores é uma beleza a viola veio de Portugal ela veio de Portugal e no Brasil ela ficou na zona rural e até até algum tempo atrás ela ficava ela estava só na zona rural ela saiu desse universo com um movimento forte de uns violeiros contemporâneos vários deles que começaram a mostrar a viola como um instrumento que toca qualquer coisa qualquer música toca de bar a pena branca chavantinho Tonic Tinoco Elomar Xangai Dércio Marx esse pessoal todo aí então a viola é um instrumento super universal que você pode colocar no rock and roll meu contato com a Enesita foi fazendo o programa gravando o programa aí depois dentro de um projeto onde a gente convidou a Enesita para participar com a gente fazer esses shows com a gente Entrou um ferro se fazerão levou um treco e foi cambeijão beijou uma velha e saiu sentou do lado e agarrou a sua pra morrer o vizinho tacadinha é, ela segurou essa bandeira aí foi a que mais segurou essa bandeira é uma referência e vai ser sempre a referência para gerações e gerações e gerações porque a Enesita até o final da vida dela ela falava para a gente que no programa no Viola Meia Viola não entrava guitarra assim porque ela não queria colocar guitarra porque ela não queria essa influência mesmo Venham todos aqui para o coreto que vai começar a grande cantoria de Viola Caipira Vou cantar nessa Viola alguns ditos populares quem souber que me ajude versos meus vão pelos ar com os mares com certeza a infância de hoje não trabalha o corpo não explora o corpo os sentidos e o nosso trabalho pode ajudar nisso eu acho que o trabalho vem de uma sinceridade com a nossa própria infância então é uma mistura da minha memória de infância com as memórias das infâncias das pessoas mais velhas também e a gente fala disso hoje o mundo está ficando desse jeito o mundo está ficando é tudo muito rápido não dá para deixar mais a criança brincar na rua como eu brincava é perigoso está perigoso então o que está acontecendo é que está todo mundo ficando dentro de casa cada vez mais individualista cada vez mais dentro de um aparelhinho desse tamanhinho que a sua vida está ali dentro e daí o que eu faço com a minha música e essa relação com o tempo de brincar com a Elaine a gente justamente vai no contraponto a gente vai ao contrário disso a gente caminha para o outro lado hoje é domingo pede cachimbo cachimbo é de ouro bate no touro o touro é valente bate na gente a gente é fraco cai no buraco o buraco é fundo acabou-se o mundo essa mistura do índio do tupi antigo com o português ela foi dando sotaques então nós ficamos com o sotaque caipira o porquê o leite e com essa viola com essa cultura nossa que se estabeleceu nessas regiões cadê o toivinho que tava aqui? o gato comeu cadê o gato? foi pro mato cadê o mato? pegou fogo cadê o fogo? a água apagou cadê a água? o boi bebeu cadê o boi? o boi morreu cadê o toivinho que tava aqui? o gato comeu cadê o gato? o gato comeu cadê o gato? foi pro mato cadê o mato? pegou fogo cadê o fogo? a água apagou cadê a água? o boi bebeu cadê o boi? o boi morreu a cidade foi criada a partir de um chamado do padre Cícero então ele é uma figura assim que pode ele é uma figura que pode compor muitas histórias de fé de sabedoria o nordeste surpreendeu assim porque a gente adora não tem como você falar da cultura popular e não ir pros pros bois pros maracatus pros folias pros reisados pros guerreiros e existe uma história que as pessoas tem um lugar lá em Juazeiro que as pessoas carregam uma pedra e levam embora porque no próximo ano elas tem que devolver essa pedra então é um motivo pra elas voltarem vira uma promessa da volta e a gente tava voltando de Juazeiro do Norte a gente tava em Fortaleza ligamos a televisão tava passando filme de Rosenberg e Terino na televisão toda obra de cinema dele ajuda a gente a entender um pouco daquilo tudo então é uma fonte de pesquisa quando a gente terminou o sítio de DVD o Voral de Memórias eu mandei pro Rosenberg e aí finalmente a gente se conheceu ele falou um pouco daquele trabalho e aí a gente se conheceu e agora tá se tornando uma parceria muito rica que a gente fica muito orgulhoso e com vontade de fazer novos trabalhos a gente a gente foi convidado pra uma apresentação lá em Juazeiro do Norte e fizemos sons aqui na Paraíba isso há uns 5 anos e foi uma identificação muito forte tanto da gente com o povo de lá como do povo de lá com a gente e a gente foi conhecendo pessoas foi conhecendo músicos foi conhecendo os mestres né dos reisados dos guerreiros né tem um grande amigo grande músico lá que é o de Freitas é um músico contemporâneo também mas ele constrói os instrumentos dele ele tem uma ligação forte com ele fez um CD em homenagem à sua suna né então ele tem essa relação dele com a música armorial e ele constrói ele constrói as rabecas os violoncelos e tudo isso e além de uma referência muito forte pra gente é um grande amigo um grande parceiro assim que a gente conseguiu essa relação indo pra lá mesmo antigamente quando tudo era mais puro brincar no escuro não tinha problema não de pega-pega esconde-esconde até namoro era só beijo no rosto passear de mão com mão de pega-pega de pega-pega esconde-esconde até namoro era só beijo no rosto passear de mão com mão em Alagoço guerreiro bem treinado bem fechado todo mundo vai olhar em Alagoço guerreiro bem treinado bem treinado todo mundo vai olhar em Alagoço vai olhar uma em Alagoço vai lá em Alagoço vai outra em Alagoço vem até namoro É onde você pega, né? É onde você consegue tocar a pessoa, que é a delicadeza, que é a poesia, que é você sensibilizar para o outro lado. E junto com essa pesquisa, alguns filósofos apontam alguns caminhos para a gente seguir trilhando. Um deles é o Edgar Morin, que diz que um trabalho de educação não tem muito sentido se a gente não falar do passado. Que é no encontro com o passado que um grupo humano cria forças e consciência para entender o presente e preparar o futuro. Num tempo onde a comunicação é muito rápida, onde um brinquedo pode se mover de qualquer maneira e as crianças, e todo mundo tem acesso a tudo muito facilmente, eu acredito que a delicadeza de um bordado, a simplicidade de uma bonequinha de pano, um brinquedo feito de barro, tem tanta força pela delicadeza, pela simplicidade, que isso acaba se tornando um ato transgressor. Eu falar e eu mostrar o trabalho de um artesão, isso é uma raridade. No rumo do meu burrinho Trago cartas de amor De um tempo que tão distante, Oi menina, meu coração guardou De um tempo que tão distante, Oi menina, meu coração guardou Juntei o azul com o amarelo, O teu verde, o verde Juntei com o vermelho e o marrom Juntei minhas mãos com as tuas mãos E aí delas num lago mais não No galho daquela roseira Uma flor No canto de um passado